Música Começar o ano fazendo o bem, doando aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso amor, se doar para o outro, a nossa cidade tem isso, graças a Deus. O poder público, a iniciativa privada junto, a comunidade junto, vai ser um grande exemplo para o mundo. Empatia é o que mais me deixa feliz, cada vez mais entender esses processos da acessibilidade, da inclusão. Uma escola linda, pública, gratuita, que vai durar muitos anos. O Rafa entrou na escola com 9 anos, ele era cadeirante, com uma semana ele começou a engatinhar, com 8 meses meu filho de pé, e agora cada onda que ele pega ele fala que é uma conquista, que o mar é a vida dele, é o amor da vida dele. Agora nós vamos ter aulas todos os dias, né? Uma escola só nossa, maravilhoso, né? Música Espaço público, coletivo, um marco para a sociedade como um todo. Para poder surfar, para poder estar na praia, para poder ter uma condição de vida em igualdade. Música Quando a gente apoia uma iniciativa, primeiro, de uma prefeitura que faz um trabalho muito sério, é uma mensagem que a gente quer passar de que a iniciativa privada tem que se envolver nas questões públicas. Ela tem que participar da sociedade como um todo. Música Hoje nós estamos vivendo um sonho. Aloha! Música 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 Música